Então, o que é o ENEM, né? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova fundamental para você ingressar no ensino superior no Brasil. E ela vai te abrir portas para várias universidades públicas e particulares. Então, com uma boa nota no ENEM, o que você vai fazer? Você vai poder ter acesso a essa educação superior e, consequentemente, construir o seu futuro. Então, vamos falar do estilo da prova, a estrutura da prova do ENEM. As provas são divididas em provas objetivas e a redação. As objetivas são subdivididas em quatro grandes áreas, com 45 questões múltiplas escolhas, dividida na área de ciências humanas e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. A redação, né? Ela consiste de uma produção textual, dissertativa, argumentativa, uma proposta de intervenção social, quer dizer, você vai ter que fazer uma proposta de uma solução para aquele problema e sempre lembrar da questão dos respeitos humanos, tá? Dos direitos humanos, que é extremamente importante de ser abordada de alguma forma nessa redação. Que isso vai ser uma questão para o professor LH amanhã. E um outro ponto é o cronograma de prova. Ele é dividido em dois dias, né? Um, que você fará ciências humanas, linguagens e a redação, com 5 horas e 30 minutos. E no segundo dia você vai ter aí a matemática, né? Ciências da natureza e a matemática com mais 5 horas para fazer essa prova. Ok? E no segundo dia você vai ter a matemática com mais 5 horas para fazer essa prova.